O Clube de Aventureiros nasceu no coração de Cristo há muito tempo atrás. Aqui em Agua Boa ele nasceu em 4 de março de 2017 com um total de 15 crianças e hoje em dia, em 2019, nós temos o total de 37 crianças. Boa noite, Aventureiros! É muito bom estar conectado com você, juntos, ligados aqui para começarmos o nosso primeiro Aventurei Online. Nós somos mais de 3 mil aventureiros conectados aqui no Estado de Mato Grosso, agora, juntos, do Estado de Mato Grosso, declaramos aberto o primeiro Aventurei Online da AMT! E aí você vai, então, ano que vem, completar o seu trunfo. Olha aqui, agora você recebe este e ano que vem recebe a segunda parte. Crianças, Aventureiros, Diretoria, você não pode faltar neste evento aqui. Lá em Primavera do Leste, ano que vem, encontro marcado no primeiro Aventurei para o nosso Estado. Lembrando um detalhe, as duas associações estarão juntas num só Aventurei, é realmente algo histórico. Hashtag não erra nenhuma palavra, senão a nossa equipe que está aqui, ela não vai conseguir localizar a sua atividade e você não vai conseguir ganhar um ponto. Nós queremos que você pontue e que você tenha uma excelente alerta aí. Então, falando em vídeo, nós queremos agora assistir um super vídeo, que é um resumo de muita coisa que já está acontecendo, que já foi publicada, que a nossa equipe já tirou. Você vai assistir agora um super vídeo. Aguarda do quinto ao décimo momento, que tem o amor de Deus, que tem o amor de Deus, que tem o autódromo. Qual a condição desse essencial para entrar no Reino de Deus? Vamos ler em Bacios 19, 13, 17. Aventurei para entrar no Reino de Deus, que tem o amor de Deus, que tem o amor de Deus, que tem o amor de Deus. Aventurei para entrar no Reino de Deus, que tem o amor de Deus. Aventurei para entrar no Reino de Deus, que tem o amor de Deus, que tem o amor de Deus. Aventurei para entrar no Reino de Deus, que tem o amor de Deus, que tem o amor de Deus. Aventurei para entrar no Reino de Deus, que tem o amor de Deus, que tem o amor de Deus. Aventurei para entrar no Reino de Deus, que tem o amor de Deus, que tem o amor de Deus. Aventurei para entrar no Reino de Deus, que tem o amor de Deus, que tem o amor de Deus. Abelhinhas! Abelhinhas! Muito bom, Clube Abelhinhas! Beijo! Excelente, Aventurita, continua com a gente aqui Olha só, agora a atividade Que nós vamos mostrar rapidamente Pregador Mirim, isso aconteceu